Bom dia, bom dia. Eu sei que aí é boa noite, né, gente? Mas aqui, sabe que horas são agora? Sete horas da manhã, cara. É a hora que eu voltei pra arrumar meu cabelo, até nove horas. Então eu vou fazer aqui uma rotina capilar, tá? Vou até cortar meu cabelo, preciso cortar essas pontas aqui, tá muito ressecada, muito esquisita. E a rotina, os produtos serão só da Senhora Vom, que já estão aqui do ladinho, vocês estão vendo aí, né? Produtos só da Senhora Vom, que inclusive essa semana toda estaremos aqui nesse canal com a semana só da Senhora Vom, semana com vídeo só da Vom. Então se você gosta, já se inscreve, já fica por aqui no nosso cantinho, tá bom, minha amiga? Ainda estão nesse caso? Fica aqui com a gente, porque aqui tem vários vídeos da Senhora Vom, caso você goste, caso você seja o quê? Uma Vomzeira? Você é do bonde das Avonzeiras também? Se inscreve nesse canal, fica por aqui, tá bom? Vou começar a minha rotina cortando o meu cabelo. Os vídeos aqui no canal, eu mostro como eu corto o meu cabelo, né? Mas eu sempre venho cortando com vocês, porque chega muita gente nova aqui, né? E aí até procurar o vídeo, enfim. Ó, eu coloco o lixinho aqui embaixo, né? Porque o cabelo vai tudo aqui. E eu jogo meu cabelo todo pra frente, penteando. Deixa eu pegar uma escovinha, pera. Eu peguei essa escovinha aqui, ó, que também é da Avon, né? Ela é aquela escovinha que faz massagem, então eu vou desembarassar todo o meu cabelo com muito carinho, ó. Vou desembarassar ele, e aí eu jogo ele todo pra frente. É que eu tô de preto também, né? Vou tirar essa blusa pra vocês poderem ver melhor na hora de eu cortar. Ó, vou desembarassar tudo. Penteei bem o meu cabelo. Penteei ele todo, ele tá bem comprido, olha. Penteei ele todo, ele tá bem compridão. E eu vou tirar mais ou menos esse daqui dele, ó. Tá? Mas você vê que ele tá meio ressecado as pontas, ó. Meio estranho. Eu vou cortar um pouco, ele no cabelo tá muito comprido, gente. Muito comprido. Eu vou cortar um pouquinho dele. Desembarassar bem, o que eu faço? Tá com ele todo pra frente também, penteando. E agora eu vou juntando, ó. Pra prender com elástico. Tá vendo? Juntando bem, pega bem os cantinhos aqui, ó. Fica bem certinho. Eu sei que tem muitas de vocês que cortam o cabelo assim também. Fiquei feliz que eu não me senti só. Aí eu vou pegar o elástico normal. Vou prender bem aqui na testa, ó. Assim. Gente, cuidado aí em casa, hein. Cuidado aí em casa. Pra nós, se vocês for querer fazer isso, vocês tomam cuidado. Porque a pessoa aqui, ela é maluca, vocês sabem. Mas no final dá certo. Ó. E eu vou cortar... Vou pentear aqui também, mais um pouquinho. E eu vou cortar esse daqui, ó. Tá? Vou tirar esse rabinho aqui, ó. Aí já vamos começar, então, cortando. A tesoura aqui. O lixo tá aqui embaixo. Deixa eu subir mais um pouquinho. Vamos, vamos pra ver aí. E bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já cortei, vocês já cortei uma parte boa, né? Tirei aí uma partezinha boa Agora eu vou voltar meu cabelo pra trás Vocês veem que ele não perde o comprimento Tá vendo que ele continua comprido Porém, ele fica mais repicado, né, ó Tão vendo? Aí eu vou cortar um pouco essa ponta aqui, ó Vou tirar essa tantinha aqui de ponta Vou cortar com a tesoura normal assim, ó Certo mesmo É que o lixo tá aqui embaixo Mas eu cortei a pontinha, ó Se não, gente, se não colocar um lixo, pensa Na sujeira, ó, tá vendo? Cortei aqui a pontinha Ficou assim, ainda ficou comprido Mas olha como as pontas já ficaram mais certinhas Tá vendo? Então agora eu vou lá lavar o cabelo Vocês vão ver como ele vai ficar bonito Depois de seco, depois de lavado Vai aparecer mais aqui o corte E cara, só de passar a mão assim, ó Já é um alívio Já tirou aquele ressecado Já tirou aquela coisa ruim, sabe? Ele tá bem mais certinho, ó As pontas agora, ó Tá vendo? Bem mais certinho Se o cabelo tá sujo Quando ele estiver limpo ele vai aparecer mais Bom, eu trouxe aqui duas linhas de shampoo Pra tá usando Eu trouxe o da Givens Techniques Brilho Extraordinário Shampoo e Condicionador, ó Que eu adoro essa linha E trouxe também essa daqui Dois em um Que é o shampoo e condicionador De aloe e macadamia Esse daqui, ele é dois em um Shampoo e condicionador juntos, né? E eu adoro esse daqui, gente Tem até vídeo dele aqui no canal Um vídeo um pouco antigo, né? Assim que lançou Mas eu amo demais Esse dois em um Eu acho que eu vou usar ele Porque ele tá quase passando a validade E ele tá aqui ainda, ó Ele tá por aqui ainda Então eu acho que eu vou usar ele Pra não desperdiçar, né? Na próxima eu uso esse daqui, tá bom? Aí quando eu voltar Na hora de secar o cabelo Gente, eu tô encostando Num negócio aqui do computador Pera aí Quando eu for secar o meu cabelo Eu vou borrifar Essa nutrição completa Também dá bom, ó Em todo o meu cabelo E vou secar com o secador Inclusive escova secadora Também dá bom Vou trazer pra vocês verem E pra finalizar Aquele ser Um brilho extraordinário Que eu amo de paixão Não vivo sem, ó Dá bom Inclusive esse daqui Já tá querendo acabar, ó Tá aqui Preciso já colocar o outro no carrinho Então essa vai ser A nossa linha de hoje, tá? Com a nossa rotina capilar Maravilhosa Então eu vou lá lavar o cabelo E já volto Certo? Fica aí, minha amiga linda Amigas, já saí do banho Gente, eu tinha até me esquecido De como esse 2 em 1 É maravilhoso, gente Sério Ó, vou mostrar pra vocês É a textura dele, ó Ele é perolado Assim, meio verdinho Tá vendo, ó? Perolado Meio verdinho O que vai cair? Meio verdinho Assim, ó É muito gostoso A sensação que ele dá no cabelo, sabe? Não deixa o cabelo esturricado Não deixa o cabelo duro Eu adoro esse 2 em 1 Depende da que ele tá passando da validade Mas eu usei bastante ele Eu usei ele bastante Bom, já lavei meu cabelo, tá? Inclusive essa toalhinha também é da Avon Essa que me mandou na época foi a Sinti Multimarcas Que também tem uma loja bem legal da Avon Eu já lavei meu cabelo Agora eu vou pentear ele E vou borrifar Esse daqui A nutrição completa E já vou começar escovando o meu cabelo Tá bom, gente? Lembrando, meu cabelo ele não tem química Porém, eu gosto de secar ele com secador Eu gosto de deixar ele lisinho Porque é mais fácil, mais prático pra mim no meu dia a dia Mas assim, eu posso usar qualquer tipo de produto Porque eu não tenho nenhum tipo de química no meu cabelo, tá? Então vai muito de cabelo pra cabelo Resultado Por conta disso, se tem química, se não tem, coloração Então vai muito de cada um, tá bom? Vou aplicar no secador e já volto Olha Trouxe aqui as minhas ferramentas A minha escova Que eu escovo o cabelo E a minha chapinha Esses dois aqui que eu uso Eu vou passar chapinha Porque esse final de semana eu não tenho um casamento Então eu vou passar chapinha nele Mas assim, quando eu não tenho nada de tão especial Eu não uso chapinha, tá? Só secador mesmo e pronto Aproveitei, já penteei o meu cabelo Vai escova, tá? Então tá bem desembaraçado E shampoo, ele também não deixa o cabelo duro, sabe? Ele fica fácil pra desembaraçar Então por isso que eu gosto dele também, ó Desembaracei bem Vou borrifar aqui agora o meu Eu amo esse produto, gente Ele é maravilhoso E vou começar a secar o cabelo Então já já eu volto aqui, tá? Já com o cabelo pronto Só pra gente finalizar com o serum E vocês verem o resultado do corte, né? Que o corte você não vê mesmo quando estiver sequinho, tá bom? Já já eu volto Uma hora e meia depois Quase duas horas Terminei o cabelo, gente Gente, olha que lindo Olha que lindo Tá bem enrolado assim por conta da chapinha, sabe? Mas olha a ponta como tá melhor Como tá tudo melhor Olha, a gente passa a mão assim, gente Não sinto mais aquele ressecado Aquela coisa esquisita, né? Que a gente sente que o meu cabelo tá Com a ponta ressecada A gente passa a mão aqui e sente aquela coisa áspera Não estou sentindo mais Ele está maravilhoso Agora eu vou passar com vocês o serum Esse daqui, ó Dou umas borrifadinhas assim Um tantinho assim, tá bom Passe mais aqui embaixo Ele vai cair, tá? Esses cachinhos que estão aqui na ponta Já já ele vai cair É o que sobra Eu coloco aqui em cima Só pra baixar Polícia, polícia, estamos Ó Mas olha como ficou brilhoso, gente Esse cabelo Olha, gente Que lindo Tá muito gostoso Muito gostoso Eu cortei até aqui mais ou menos Olha a ponta Olha a diferença das pontas Fica bem Melhor Né? E pronto, minha amiga Esse foi o vídeo de hoje Olha Usamos aí uma linha Só a Avon Hoje no cabelo Cortei o cabelo Usei esses produtinhos com vocês Comenta aqui embaixo Se vocês têm algum desses produtinhos E me indiquem também, né? Alguns produtos da Avon Que eu ainda não testei aqui no canal Me indiquem pra eu estar comprando, tá bom? Deixa o like se vocês gostaram Se inscreve Essas semanas Estaremos a semana inteira Só com vídeos da Avon Então se inscreve Fica por aqui Você que gosta Você que não pede um vídeo Tá sempre aqui no YouTube Atrás de vídeos da Avon Então se inscreve Fica por aqui Comenta o que vocês acharam do cabelo Se ficou bom Se ficou bonito Meio resultado Tava com saudade desse shampoo Ó De ver o resultado dele no meu cabelo Meu cabelo ama Esse dois em um E olha só, gente Olha só esse brilho Que coisa maravilhosa No meu Instagram Pra gente conversar bastante Por lá também E a gente se encontra amanhã No mesmo horário No mesmo canal Tá bom? Amanhã teremos mais vídeos com a Avon Te espero aqui Tá? Beijão E até lá